Chateau Alpes Atibaia Aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você Profissionais de excelência e equipamentos de última geração Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza Chateau Alpes Atibaia e você, fazendo sonhos acontecerem A tesoura com certeza é o grande inimigo das mulheres que não querem diminuir o comprimento dos cabelos Mas uma técnica pode ser uma grande aliada A técnica do corte bordado serve para tirar os frizz e as pontas do cabelo Assim ela devolve a naturalidade do brilho e a macia do cabelo Sem tirar o comprimento ou o corte do cabelo Sucesso nos salões O corte bordado também não possui preço diferente e pode ser feito de duas formas Hoje a gente chegou a essas maquininhas, mas o corte bordado é muito antigo Só que não é todo lugar que você encontrava Aí a gente levou as maquininhas que facilitou muita gente a encontrar esse tipo de serviço Mas antigamente já tinha e o benefício é o mesmo, é muito bom Eu ainda prefiro fazer uma esclada dos dois E é assim, de um jeito rápido e eficaz, que seus cabelos ganham mais saúde sem sacrificar o seu estilo Música 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 Música